Esporte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. E agora o hino do Peru. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Vamos ao segundo agora. Vamos ao segundo agora. O árbitro apita e começa a partida. Bola enfiada pelo meio. Vem a batida! Entrou, é gol! O que é isso? O jogo nem começou direito e já tem gol. É fundamental acertar o passe. Errou, perto do gol, o Lincoln perto do gol. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra a bola. E fizeram contra a bola do perfeito. Estamos agora com 2x0 no placar. Estamos agora com 2x0 no placar. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. metida de bola por cima. Metida de bola por cima. Apareceu bem na hora. O Eva. Uma boa chance. Chutou! Metida de bola ali para o companheiro. O Brasil está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Meteu ali pela esquerda. Cruzou a bola. Chegou de cabeça. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso, qualquer um paciente irritado. Um lance de pura desplicência. Lá vem a batida. Gol! Gol! A goleada só. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. A bola é para ele. Uma defesa espetacular de Everton. Salvou essa no puro do Atlético. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Ganhou por cima de cabeça. O goleiro esticou-se inteiro para fazer uma grande defesa. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance. Só faltou o gol. Éder Militão. Cueva. 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 Trauco. OFRO Cueva. Jogou na frente. Para ver o que dá. Fez o lançamento para frente. Lá vem o time para o ataque. Vem a batida. Gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Esse é o instinto do goleador, você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa calma de sobra. É um massacre em campo. A metida de bola. O assistente não... Olha o chute! Trauco. Casemiro. Casemiro. Vai mandar a bola direto para o ataque. Cueva. Abriu o jogo pela esquerda. O time conseguiu o contra-ataque. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Bola para o meio da área. Foi bem ali na defesa. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Se estivesse jogando até amanhã, o time estaria ainda perdoado.